Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Nessa reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases na descrição deste vídeo. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 4. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu sou muito feliz por esta ser a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu sou muito feliz por esta ser a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e de abundância de fontes inesperadas. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e de abundância de fontes inesperadas. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar em ti. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e de abundância de fontes inesperadas. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperativas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sim. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a dores. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 2. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre ti. 4. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 4. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 5. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 6. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu sempre fui destinado a ser rico. 8. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 10. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 9. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 10. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 11. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 11. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 12. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 13. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 14. Eu sempre fui destinado a ser rico. 15. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 16. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 16. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 17. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 17. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 17. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 19. Eu visualizo ser sincero e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 20. Eu sempre fui destinado a ser rico. 21. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 21. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 22. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 23. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 23. Eu estou muito feliz por esta ser. 24. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. 24. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 25. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 25. O dinheiro me dá os recursos para ganhar dinheiro. 26. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 27. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 27. Eu sempre fui destinado a ser rico. 27. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 28. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 29. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 30. Eu estou muito feliz por esta ser e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 30. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 31. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 31. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 31. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 32. Eu sempre fui destinado a ser rico. 32. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 33. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 34. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 35. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e abundância de fontes inesperadas. 35. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 36. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 36. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 37. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 38. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 38. Eu sempre fui destinado a ser rico. 39. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 39. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 39. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 40. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 40. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 41. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 41. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 41. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 42. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 42. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 42. Eu sempre fui destinado a ser rico. 43. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 43. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 44. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 45. O dinheiro está fluindo para mim em avalança e de abundância de fontes inesperadas. 45. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 46. Eu estou muito feliz por esta ser a minha realidade. 46. Eu estou muito feliz por esta ser a minha vida. 47. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro com a ideia. 41. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 42. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 47. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 46. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 47. Eu estou muito feliz por esta ser a minha vida. dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inescentes. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações mais ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao do universo sobre dinheiro. 8. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 9. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 11. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 11. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 11. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 11. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 12. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 14. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 15. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 15. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 16. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 17. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 18. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 18. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 19. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 19. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 20. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 21. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Eu visualizo ser rico todos os dias e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 22. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 23. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 23. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 24. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 25. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 26. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 27. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 27. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 29. Eu visualizo ser rico todos os dias e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 29. Eu sempre fui destinado a ser rico. 29. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 30. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 29. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 30. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 31. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 31. Eu estou muito feliz por esta ser a minha realidade. 31. Eu tenho muitos poucos dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 31. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 32. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 33. O dinheiro vai dar os recursos para o dinheiro. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 34. Eu oro a isso. 35. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em ti. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre isso. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu estou muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. E muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em ti. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu estou muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperativas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sim. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre ti. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. E muito feliz por esta ser... Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Quarto, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sim. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu estou muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre Deus. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre a gente. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. E muito feliz por esta ser a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. E muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu estou muito feliz por esta ser a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 4. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 5. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 6. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 10. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 10. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 12. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 15. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 16. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 17. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 19. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. 22. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 24. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 23. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 24. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 25. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 26. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 26. Eu visualizo. 27. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em ti. Eu sempre fui destinado a ser rico. 27. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 28. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 29. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 30. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 30. 31. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 31. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 32. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 32. 32. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 34. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 35. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 35. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 36. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 36. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu estou muito feliz por esta ser a minha vida. 38. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 38. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 39. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 40. 50. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 40. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 41. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 42. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 42. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 42. O dinheiro está fluindo para mim em avalança de abundância de fontes inesperadas. 43. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 44. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 44. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 45. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 45. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 45. Eu sempre fui destinado a ser rico. 46. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 47. 47. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 49. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Daquixiconswy 我們2, 57. 57. dinheiro que temos. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas na minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades e limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sim, eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre ti. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu estou muito feliz por esta ser. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Sete. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. ala Ich pausa de hoje com você. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. O mercado está fluindo e muito feliz! Professor 2006, 2007, 2011, 2011. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre ti. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre mim. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar em volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em avalanche. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em avalanche. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora em avalanche. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre ti. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sim. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 8. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora na minha vida. 6. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 9. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 10. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar a prosperar financeiramente. 11. Eu visualizo ser rico e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 11. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 12. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 13. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 15. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 15. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 16. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 17. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 19. 19. Eu visualizo ser rico. 19. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 19. Eu sempre fui destinado a ser rico. 20. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 20. 20. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a ganhar dinheiro. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 23. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 24. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 25. Eu visualizo ser rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 26. Eu sempre fui destinado a ser rico. 27. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 28. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 29. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 30. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 30. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 31. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 33. Eu visualizo ser rico. 34. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. 35. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 35. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 36. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 36. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de fontes inesperadas. 37. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 38. Eu visualizo ser rico todos os dias. 38. E envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 39. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 40. 40. 40. 42. 43. 44. 42. 44. 46. 47. 49. 48. 50. 50. 45. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro está fluindo para mim em avalança de abundância de fontes inesperadas. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre fui destinado a ser rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Sim. Música